e fala pessoal tudo bom com vocês gente tô chegando aí chegando aqui ó mais uma vez trazendo em mais um modelo em 3d bem legal para você que gosta de uma casa pequena uma casa de um quarto tá bom show de bola casa super bacana aí para você se inspirar tô aqui com o modelo do vitório tá o terreno do vitória 10 por 10 tá jóia e ele vai fazer uma casa com um telhado meia água um telhado caído único de trás para frente olha só eu ainda deu incrementadinha aqui o vitório coloquei um mais alto um pouquinho aqui tá jóia essa casa uma casa pequena tá que ocupa esse espaço de 10 por 10 que é o terreno do vitório ele mandou o rascunho que ele fez aí a caneta mesmo tá jóia eu trago aqui para compartilhar aí com vocês aí do canal você que tá sempre aí eu prestigiando os meus vídeos aliás um abração fortíssimo para você agora não esqueça tá bom não esqueça de deixar aí na área de comentários de qual cidade é que você está vendo esse vídeo aqui ó dessa casa pequena tá jóia vai lá e deixa lá certinho que eu quero mandar aquele abração fortíssimo lá nos comentários para você para você que é de abraço vou mandar um abraço você que é de beijo vou mandar um beijo lá tá bom então tá aqui a casa do vitório olha só que brinco que charme um quarto só tá bom gente então nós temos aqui lateral garagem eu deixei aqui no fundo vitório eu não sei se isso mesmo você vai fazer eu deixei um metro aqui no fundo tá só para ter uma circulação ali então nós temos ali dentro da casa ó nessa parte aqui um quarto um closet e um banheiro aqui e aqui eu tenho uma salinha e uma cozinha varandinha na frente terreno na frente aqui garagem ali que segue tá ela vem até aqui nesse detalhe branco aqui e aqui as ventilações laterais ali ó olha que brinco de casa cor um rosa clarinho branquinho por dentro com os tons de cinza a casa ficou um luxo porque é uma casa pequena show de bola tá muito bacaninha mesmo e você né pode se inspirar nesse modelo quem sabe você quer uma construção rápida fazer uma casinha fofa e charmosa olha o visual deixa eu trazer o telhado dela aqui olha aí que jóia esse telhado ele é mais alto um pouco o outro vem por baixo ali ó dando uma caída única aqui de trás para frente aqui ó e aí o charme da casa nem casa pequena é muito da hora é muito bacana deixou deixa eu virar aqui que a gente dá uma entrada ali na casa o terreno do vitório gente ele é 10 assim de frente por 10 de fundo tá bom e ele vai construir essa casa eu já começa aqui muito bem aqui é na frente aqui que é um muro de frente bacana também e aí ele vai construir uma casa de um quarto só como falei mesmo apresentando a planta na visão aérea olha aqui um espaço bem pequeno que sobra aqui na frente ó e a casa ficou um brinco gente é casinha muito fofa mesmo para quem gosta de casa pequena estilo pinterest aí ó esse que é um modelinho show gente olha que bacana que ficou isso aí ó vamos aqui dentro conhecer a casa por dentro ó sala e cozinha americana aqui olha aí ó que massa eu vou ter uma janela lateral também aqui o vitório para ajudar aqui a receber uma ventilação lateral ali uma claridade tá jóia e aqui um quarto único na casa ó para você que tem um investimento que é fazer casa para vender ou alugar pequenas casas ó esse é um modelinho certo ó ele tem um closet aqui olha que jóia e um banheiro tá um banheiro único que é a suíte esse é o projeto do vitório tá bom a casa ficou muito bacana mesmo tá aí nós temos na garagem aqui pode ser feita de serviço ali na garagem não não tá no projeto do vitório mas com certeza você vai perguntar aí então fica ali na garagem espaço para o serviço que a garagem é super grande olha essa sala que charme gente olha aqui ó a casa ficou muito fofa mesmo tá por ser aí uma casa pequena no terreno de 10 por 10 é claro que um terreno de 10 por 10 dá para você fazer uma casa super grande tá desde que bata laje faz os ambientes em cima embaixo sala cozinha dá para fazer muita coisa mas o vitório quer fazer uma casa uma casa pequena e esse modelinho aqui tá jóia aqui o restante do terreno ó e nós temos janelas laterais onde tem uma parte mais aberta aqui para bater sol na cozinha ali ó ó e aí tá aí um modelo em 3d show para você né quem sabe você tem um terreno aí um pequeno espaço de 10 por 10 quer fazer uma casinha bacana aí tá aqui um modelo para você está se inspirando aí ó e quem sabe né é copiar esse modelinho que ficou muito fofa mesmo eu vou terminando o vídeo aqui já saindo aqui deixando aquele abração abração fortíssimo aí para você que sempre prestigia o meu canal aí mas não esqueça de ir lá embaixo na área de comentário vai lá e diz qual é a cidade tá bom eu faço questão tá já até tô indo para lá vou terminar o vídeo aqui já vou lá nos comentários já te retornar lá no comentário mandar aquele abração fortíssimo para você lá e eu quero saber até onde tá chegando esse vídeo Vitório qualquer coisa Vitório você me fala aí tá bom se fica faltando algum detalhe se me fala tá joia um abraço tchau